Gente, no edem que eu passei em medicina, eu consegui fazer um resultado melhor do que aquele que eu estava fazendo em casa, nos simulados. E eu tenho certeza que o controle emocional na hora da prova foi o que me fez conseguir passar em medicina, foi o que eu consegui aplicar tudo aquilo que eu tinha aprendido ao longo do ano. Então, nesse vídeo, eu quero te fazer uma conversa aqui com você, pra te falar o que eu fiz na hora da prova, pra diminuir a ansiedade, pra conseguir me concentrar na prova, focar no que eu precisava fazer, e não deixar levar por pensamentos ansiosos, pensamentos negativos, que sempre chegam lá falando pra gente que a gente não vai conseguir, né? Então, eu vou te dar três dicas pra gente aumentar o nosso número de acertos, controlando o nosso emocional. A primeira delas, que me ajuda muito, é separar o que eu controlo do que eu não controlo. Por exemplo, teve uma hora na minha prova de matemática que eu falei, meu Deus, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de terminar, se eu não conseguir terminar, não vou conseguir fazer as questões, eu não vou conseguir acertar, eu não vou conseguir passar, vai ter tudo errado, entendeu? E você começa a perceber que, cara, o que tá no teu controle de verdade, sabe? O tempo não está no seu controle, falando propriamente dito, né? O que tem no seu controle é, bom, já que eu sei que o tempo tá passando rápido, que eu já não tô conseguindo fazer as questões, vamos tentar acelerar, vamos ver se tem alguma questão aqui que eu não marquei ainda por insegurança, vamos ver como é que a gente pode fazer mais rápido, encontrar questões aqui, o que eu consiga fazer e não ficar tão travado em questões que eu não consigo. Então, é tomar atitudes. E isso sempre me ajudou a me colocar no ponto mais racional da história, de, cara, o que você pode fazer? Ah, eu posso fazer isso. E isso vale pra tudo, por exemplo, sabe aquilo que a gente entra na prova se preocupando com o resultado? Por exemplo, assim, meu Deus, se eu não conseguir passar, como é que eu vou falar com a minha família que eu não consegui passar? Como é que, o que eu vou fazer no ano que vem se eu não conseguir passar? Será que eu sou capaz? E a gente começa a pensar em um monte de coisas nesse sentido. Para e pensa, você controla isso? Não, você não controla nem resultados, gente. Você não controla se você vai passar ou não. A verdade é essa. O que a gente controla? A nossa luta por cada questão. É uma coisa que eu sempre falo com vocês. Repita isso sempre com você. Lute por cada questão. Porque é a única coisa que a gente pode fazer. A gente pode controlar quantas questões eu quero acertar na prova. A gente não tem esse controle. Na hora da prova ali, a gente não sabe quantas questões eu quero acertar. E eu já fiz um negócio. Ai, que eu tive que me dar uma puxão de orelha. Durante uma prova, eu desesperada, comecei a pensar assim, meu Deus, eu preciso contar para ver se o número de questões que eu já acho que eu acertei vai ser suficiente para passar ou não. Depois que eu comecei a ver que eu estava fazendo isso, eu falei, Saga, você nem sabe o gabarito dessas questões. Você não tem como saber se você acertou ou não. Então, para que você está contando isso? Por que você está, sei lá, de alguma forma, procurando alguma segurança? A gente não tem segurança nenhuma, a não ser batalhar por cada questão. E essa é a segunda parte, minha segunda dica, que me ajuda muito em prova, é levar o anjinho da guarda comigo. Eu chamo de anjinho da guarda, que é como se fosse alguém, que esse alguém você pode escolher. Você pode escolher, por exemplo, a sua mãe, o professor. Tem gente que me leva para a prova e eu fico mega feliz. Tem gente que levou até ir no switch, gente. Então, assim, você pode escolher a pessoa que você admira, que sabe que vai te dar bons conselhos, pode ser melhor amiga também. E leva ela com você aqui na prova, leva ela com cada um lado, enfim. Leva as pessoas que te apoiam, as pessoas que você acredita, as pessoas que você confia. Porque, na verdade, na verdade, né, é a gente falando para a gente mesmo. A pessoa não está ali na prova com a gente. Mas só de ter aquela imagem, só de a gente imaginar o que a pessoa falaria para a gente, a gente já fica mais calmo. A gente já sabe o que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, essa pessoinha, ela falava comigo o tempo todo. Sara, lute por cada questão. Sara, não desiste. Você está cansada, você acha que você não consegue, mas você consegue. Você sabe fazer essa questão. Às vezes está um pouco difícil agora, mas relaxa, pula se você não sabe o que fazer. Volta nela mais tarde. Não desista, não desista, não desista, sabe? E ela falava o tempo todo para mim, que quando eu dava uma desviada do pensamento, quando eu pensava assim, meu Deus, vai ter tudo errado. Ela fala, calma, foca no que você tem que fazer. Depois você se preocupa com se der errado, né? Não é a preocupação de agora, a preocupação de agora é isso. E ela sempre me dava tapas na cara quando eu precisava. Sempre me dava abraço quando eu precisava durante a prova. E foi muito bom, muito bom mesmo para controlar também a ansiedade. E a terceira e a mais importante dica, gente, é procurar ajuda. Procure ajuda profissional, sabe? A ansiedade, ela é algo natural da gente. Todo mundo vai ter ansiedade no Enem, especialmente, né? Porque se vale alguma coisa para ti. Óbvio que você vai chegar lá nervoso, ansioso, preocupado, isso é natural. Mas chega um ponto que começa a te atrapalhar. E se começa a te atrapalhar, já é motivo mais suficiente para você procurar ajuda. Ou seja, sabe quando você faz assim? Você sente que você está mais preparado em casa, às vezes, do que quando você chega na prova e parece que tudo desanto. Você erra muito mais bobeira, você não consegue se concentrar. Você fica com, sabe, uma metralhadora de pensamento negativo na cabeça. Gente, procurem ajuda. Não posterguem isso. Não achem que é besteira, que você dá conta de tudo. A gente não dá conta de tudo, né? Especialmente na nossa própria cabeça. Então, de verdade, procurem ajuda para melhorar também esse autoconhecimento, para você aprender melhor a lidar contigo. E eu acho que a soma disso tudo me ajudou muito a chegar no final da prova e ter conseguido um desempenho melhor. Aí você pensa, Sarah, como é que você consegue um desempenho melhor na prova do que em casa? Eu percebi que em casa, no simulado, por mais que eu fizesse, por mais que eu fosse dedicada, eu nunca fazia 100%, eu nunca dava o meu melhor. Porque a gente, cara, está cansado, especialmente a reta final de prova, a gente está cansado, a gente só quer marcar qualquer coisa e terminar logo o simulado para descansar. Então, é natural que, provavelmente, até eu sabia mais do que propriamente o meu resultado, porque as últimas questões, cara, eu não dava o meu melhor e eu me assumo isso e ao mesmo tempo eu sei que às vezes não tinha como eu dar o meu melhor, porque eu já estava exausta. Então, chegou na prova e eu falei, eu vou dar o meu melhor. E eu acho que isso é o grande diferencial, porque eu não deixei a ansiedade me abalar, eu não deixei nem chegar o pensamento, assim, pensamentos ruins chegam, só que eu não deixei ele se amplificar, sabe? Por exemplo, você não vai passar. Eu dava um tapa nele, eu falava, que não vai passar? Eu vou passar sim, você está doida? Então, eu combatia todos os pensamentos negativos com coisas positivas. Eu lutei de verdade por cada questão. Eu não desisti, gente. No último segundo, eu estava lá lutando por cada questão, para achar um jeito de resolver, para achar uma maneira de encontrar a resposta certa. E eu acho que no conjunto de tudo isso, controlando esse lado negativo dos nossos pensamentos e dando o nosso melhor, a gente pode sim ter um resultado ainda melhor do que a gente está tendo em casa. E é isso que eu desejo para você. E é isso que eu desejo também, que esse canal seja um canal que preocupa muito com isso. Porque a gente sabe que, às vezes, a gente está muito acostumado com o modelo de aprovação, que é aprovação a todo custo, né? Tipo, se mata de estudar isso, estuda 12 horas por dia, não tenha vida social, não tenha lazer, não tenha atividade física, não se... Tipo, coisa de saúde mental é besteira. Gente, isso não se vai encontrar aqui. Aqui é o contrário. Aqui eu vejo quanto que, quando a gente está bem, a gente consegue um desempenho muito melhor do que propriamente o número de horas de estudo ou a quantidade de estudo. É muito mais a qualidade de estudo. E a qualidade de estudo está diretamente relacionada com você se sentir bem com isso. E é isso que eu desejo para vocês. Uma excelente prova, que vai dar tudo certo. E não deixem de se preocupar com saúde mental, com ansiedade, porque isso sim vai fazer diferença na nossa aprovação.